E agora temos uma notícia importante para os moradores da zona norte de Porto Alegre, que amanhã o DMAI vai realizar um serviço na região do Morro Santana. As obras devem interromper o abastecimento de água durante toda a quarta-feira. A interrupção acontece a partir das 9 horas da manhã. Conforme o DMAI, uma rede de água será remanejada na Avenida Protássio Alves. As atividades devem afetar o abastecimento para os moradores do Morro Santana, na zona norte da capital. A previsão é normalizar o serviço até o final da noite desta quarta-feira. E o Departamento Municipal de Água e Esgotos lembra que o retorno pode demorar mais nas partes altas da região. Em caso de chuva, os trabalhos serão suspensos.